E agora, para você refletir junto comigo. Inegável que o SUS é um dos sistemas de saúde que mais funcionam no mundo. Se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, vamos ver que os americanos que não têm plano de saúde acabam morrendo muitas vezes sem atendimento algum. Mas, mesmo com os benefícios que o SUS oferece, não posso ser tolerante quando ele se apresenta impotente, falho, imperfeito. Quem me conhece sabe o quanto eu exijo de mim. Sei que sou falho, sei que sou imperfeito, mas persigo a perfeição com obstinação, com determinação, às vezes até de forma alucinada. Quando erro, me cobro. Pois sou intolerante até com as minhas limitações humanas. Ora, se eu cobro de mim, se eu cobro de mim impiedosamente, por que eu não seria impiedoso com o SUS quando ele faga? Por isso, é inadmissível que quando o brasileiro pague essa montanha de impostos, estando embutido aí o direito à saúde, o direito sagrado à saúde, que, aliás, está explicitado na nossa Constituição, ainda nós sejamos obrigados a entrar em intermináveis filas para uma cirurgia. Que tenhamos a cirurgia cancelada na última hora por falta de material, que não se tem exames porque não há equipamentos disponíveis, que se deite em colchões, nos corredores dos hospitais, porque não existem leitos disponíveis e por aí vai. Eu sei. Você pode achar que eu estou falando de Rondônia, de Porto Velho, pois não estou só falando de Rondônia ou de Porto Velho, não. Estou me referindo do Brasil. Estou falando do lado falho do SUS, da banda imperfeita do SUS. A parte boa, a gente paga por ela, ora. Nós temos aqui direcionar as nossas atenções e críticas ao lado sombrio do SUS, que a gente paga, não recebe de volta e ainda nas longas filas de espera tem muita gente que não resiste. e morre. E isso acontece a cada momento, quem sabe a cada minuto, em algum lugar desse nosso imenso Brasil. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e brada por uma melhor saúde que deve ser prestada a cada um dos brasileiros. Está certo?